O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis alguém assim pra me amar e cuidar de mim E eu prometo vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim Eu prometo te fazer mais feliz e ser tudo o que você sempre quis Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar Amor, jamais deixarei você Olha pra mim, você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis alguém assim pra me amar e cuidar de mim E eu prometo vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim Só eu prometo te fazer mais feliz e ser tudo o que você sempre quis E quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar Amor, jamais deixarei você Foi difícil chegar até aqui Mas você sempre me fazia sorrir Segurava minha mão Segurava minha mão dizendo Deus pra nós gostar E o nosso amor Resistirá Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá Escrito no meu olhar E quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar E quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá É escrito no meu olhar E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá É escrito no meu olhar Amor Jamais deixarei você Olha pra mim Leia em meus olhos Jamais deixarei você E aí E aí E aí